Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha e eu tenho uma ótima notícia para te dar esse vídeo. O Estado finalmente disse que vai passar a faca no E-Social, mas será mesmo? Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Rocha, sou fundadora do Nuconte e do Movimento Contabilidade Sem Chatice, ambos com o objetivo de transformar os contadores de mal necessário das empresas para cientistas da riqueza e da prosperidade. Que esse é o verdadeiro papel do contador. Então, para você fazer parte do Movimento Contabilidade Sem Chatice, é gratuito, é só você se inscrever em contabilidadesemchatice.com.br e participar do maior movimento de contadores consultores do Brasil. Bom, então só fazendo uma cronologia aqui muito rápida, na semana retrasada teve uma audiência pública protagonizada pelo deputado Alexis Fontaine do Partido Novo, onde ele chamou alguns contadores e pessoas que operacionalizam o E-Social na prática. Inclusive esses contadores, todos do Movimento Contabilidade Sem Chatice, foram lá e deram uma realidade que a gente imaginava que o Estado não conhecia. A questão é que o Estado sabia de tudo, o Estado conhecia todos os problemas, sabia disso e mesmo assim não houve ali por parte deles um interesse genuíno de realmente entender, compreender os problemas e ajudar a resolver para que o E-Social pudesse ser mais simplificado. Mas a boa notícia disso é que na semana passada essa conversa continuou e o secretário do Ministério da Economia, o Carlos Costa, ele disse, né, assim, em um apelo muito emocional por parte do deputado Alexis Fontaine, né, que continuou aí essa conversa, ele disse olha, nós vamos passar a faca no E-Social, sabemos sim desses problemas e não vamos aceitar que essa obrigação acessória torne as empresas inviáveis. E é muito interessante, eu vou colocar aqui até um trecho para vocês verem, caso vocês não tenham visto ainda o que ele fala a respeito do E-Social, né, você vê que como as coisas no Estado elas são criadas quase que por puro capricho, a Receita Federal disse que precisava saber o horário exato em que aquele funcionário entrou e saiu da empresa em tempo real. E para que é que precisa dessa informação? Ah, não sei. Aí depois a gente descobre para que é que a gente precisa dessa informação. Além do E-Social, ele também considerou uma aberração o bloco K do SPED, e isso é outra conversa. E aí eu digo para vocês o seguinte, contadores, quais outras obrigações foram concebidas com essa mesma mentalidade? Não, coloca aí, é só mais uma informação a se cobrar. O motivo a gente não sabe, mas cobre, cobre assim mesmo. Quantas outras obrigações acessórias foram criadas dessa forma? E qual que foi o posicionamento dos contadores ao longo dos anos? Sempre recebendo isso de forma passiva, sem questionar, sem brigar, sem ir à luta e falar nós não aceitamos mais isso. E aí, esse questionamento que eu fiz aí no título desse vídeo, será mesmo que o E-Social vai ser passado a faca nele? Olha, isso a gente precisa ter certeza nas nossas ações, cobrando posturas do governo, cobrando ações claras do governo, cobrando que isso de fato aconteça. Ele prometeu isso no final de maio, mas será que vai ser cumprido? Não adianta nada a gente ouvir uma promessa do Estado dizendo que isso vai ser eliminado. A gente tem que estar ativo, a gente tem que ter essa voz poderosa frente ao Estado para que essas aberrações não mais aconteçam. Então, esse vídeo é para chamar você, convocar você, contadoró, a ficar de olho, a abrir o olho e ficar atento às ações que o governo está tomando acerca da desburocratização. A desburocratização é algo que impacta diretamente no nosso trabalho, no dia a dia dos nossos serviços. E se você, contador, é a favor da burocracia, porque isso é o que paga suas contas, é porque você não sabe, na verdade, você pode ter até esquecido que o seu papel como contador não é ficar preenchendo prontuário e declaração para receita. O seu papel é ser o médico das empresas, é cuidar da saúde delas para que a gente possa diminuir aí essa estatística derradeira de que a cada duas empresas, uma morre no Brasil antes de completar cinco anos. É nosso papel ensinar e educar o nosso cliente, o empresário, a ter uma gestão mais eficiente. E, através da contabilidade, isso consegue ser feito de forma plena. Então, vamos nos despertar, tirar a lama da burocracia dos nossos olhos, nos livrar dessa lama para que a gente possa realmente exercer o nosso verdadeiro papel, que é muito mais, muito mais nobre do que ficar preenchendo bloco K de SPED e evento do E-Social. E aí, para isso, eu te convido, de forma prática, a participar do grupo do CSC na política, que tem várias ações, várias discussões a respeito de como que a gente pode estar sempre, ativamente, cobrando posturas como essa do Estado, que disse que vai cortar e passar a faca no E-Social. Beleza, galera? Então, olha, está aqui o link aqui na descrição. Primeiro comentário que você vê aí é o meu, onde você clica e já se adere aí automaticamente, já é o link do grupo para você entrar e discutir aí junto com a gente ações práticas para diminuir a burocracia estatal. Beleza, galera? Tamo junto. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.